Com a participação democrática da sociedade, da nova empresa, que nos acompanha. Olá, você está acompanhando aqui pela NBR a cobertura do Fórum Social Temático que acontece desde segunda-feira em Porto Alegre e nas cidades de Gravataí, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O fórum está debatendo ações propostas por organizações da sociedade civil relacionadas ao tema central crise capitalista, justiça social e ambiental. As propostas aprovadas serão levadas à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20, marcada para junho, no Rio de Janeiro. O repórter Adilson Mastelari, que cobre o evento no Rio Grande do Sul, conversou com o ministro Gilberto Carvalho da Secretaria-Geral da Presidência. O ministro fez uma avaliação do encontro e das propostas que podem ser levadas a Rio Mais 20. Veja como foi. O Fórum Social Temático é um caldeirão de ideias, de efervescência de propostas. E é sobre isso que eu vou conversar agora com Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro, um dos pontos altos deste Fórum Social Temático a gente percebeu que foi a participação da presidenta Dilma Rousseff, numa sintonia muito grande com os movimentos sociais, uma sintonia entre governo e sociedade civil. O que o senhor destacaria disso? O que resultou nisso, nessa sintonia? A Dilson, na verdade, nós estamos dando sequência a uma tradição que já foi criada desde a realização do primeiro Fórum Social Mundial, aqui em Porto Alegre, quando o presidente Lula, recém-enforçado, esteve aqui e fez a primeira participação, o primeiro diálogo com a sociedade aqui no Fórum Social Mundial. Por quê? Porque o governo do presidente Lula e agora, na sequência da presidenta Dilma, entendemos a importância da participação da sociedade, das organizações sociais, dos movimentos sociais, dos setores organizados, no debate da direção, no debate dos destinos do país. O Fórum Social Mundial, e assim como esse Fórum Social Temático agora, sem dúvida nenhuma, é um momento privilegiado de encontro, de debate dessas propostas alternativas. No mundo em crise, com tantas dificuldades, a presidenta Dilma entendeu que ela devia estar aqui e ela não apenas falou, ela também ouviu. Ela fez uma reunião com cerca de 100 militantes, dirigentes internacionais e nacionais do Fórum, onde foi questionada um diálogo muito franco, como tem que ser o diálogo entre o governo e a sociedade, que nem sempre é um diálogo fácil, há uma tensão natural. E depois, falando do estádio do Gigantinho, para cerca de 6, 7 mil pessoas que ali estavam. Então, eu acho simbolicamente fundamental essa presença da presidenta Dilma aqui e a maneira franca, a maneira clara com que ela dirige esse diálogo, com que ela participa desse diálogo, é uma marca muito importante desse aprofundamento da democracia que nós estamos tentando construir no Brasil. Esse Fórum Social, ele é um laboratório para Rio+, 20? Sem dúvida nenhuma, o tema desse Fórum foi exatamente a preparação da Rio+, 20 e a discussão em torno de um modelo de desenvolvimento sustentável. Porque, diferente de outras conferências, a Rio+, 20 não é uma conferência sobre o clima, não é uma conferência meramente ambiental, é uma conferência que discute o conceito de modelo de desenvolvimento sustentável, que está em disputa. Porque, para alguns países, a chamada economia verde é muitas vezes uma tentativa de impor ao terceiro mundo os deveres da preservação, recebendo subsídios dos países do primeiro mundo que se desobrigariam dessa tarefa do desenvolvimento sustentável. Para nós, não. O desenvolvimento sustentável, como deixou claríssimo ontem a presidenta Dilma, ele parte necessariamente da inclusão social, da redução das desigualdades, de um crescimento baseado, de fato, na tecnologia, na pesquisa, de uma grande participação democrática e, naturalmente, do uso adequado, sustentável, dos meios da natureza, do cuidado da natureza, para que, de fato, seja um crescimento. Bem, bem de encontro há uma declaração do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, onde ele diz que a Rio+, 20, ela deve ser o início de um período de ação em que os atores sociais serão cada vez mais importantes para a promoção concreta do desenvolvimento sustentável. É por aí, não é, ministro? Não, é exatamente por aí. Claro que isso, Adilson, vai depender de dois fatores fundamentais. Um deles é a presença de chefes de Estado. Uma conferência da ONU, ela sempre é medida, em grande parte, pelo menos, pelo tipo de presença que se faz. Se vem os chefes de Estado dos grandes países, o número de chefes de Estado tem um peso muito grande. Mas tem um outro aspecto importante. que é a participação da sociedade. E nós temos certeza e convicção, até pela tradição brasileira e latino-americana, que essa conferência pode se transformar na maior conferência com participação social que a ONU já realizou. Para isso, o governo brasileiro está em diálogo. Aqui no Fórum mesmo, fizemos uma reunião, um comitê que está preparando essa participação social. E temos certeza, Adilson, que essa conferência será marcada pela fortíssima participação da sociedade, dos movimentos sociais, das ONGs, dos movimentos de maiorias e de minorias excluídos, que vão lá dizer para os chefes de Estado como a sociedade enxerga, vê a perspectiva de um modelo de desenvolvimento novo, sustentável, diferente desse que está levando o mundo à falência, como nós estamos vendo nos países de primeiro mundo. A Rio+, então, ela vai ser um marco para uma nova ordem mundial? Essa é a nossa esperança. Claro que isso vai depender também da boa vontade da disposição dos governantes, dos chefes de Estado, sobretudo dos países desenvolvidos, que têm mais dificuldade nesse tema e que atravessam, não vamos esquecer, nesse momento uma crise profunda, crise essa, cujo remédio, a nosso ver, é muito diferente do que está se tentando na Europa, sobretudo. não é com recessão, não é com desemprego, não é com xenofobia que nós vamos resolver a atual crise. Eu penso que, Adilson, nós estamos vivendo um momento muito particular em que os países da América Latina, os países da África, estão dando um exemplo de um novo modelo de desenvolvimento que a Europa e os países da OCDE deveriam mirar com muito cuidado, porque, graças a Deus, no Brasil, como nós podemos testemunhar, nos últimos anos, nós retomamos o crescimento com distribuição de renda, com ampliação dos empregos, a taxa de desemprego publicada nessa semana é a menor taxa da história desde quando começou a fazer essa medida, essa mensuração no Brasil e com preservação ambiental. É verdade que temos muitos problemas nessa área, mas a própria ONU reconhece que o Brasil é o país que fez a maior redução da emissão de gases de estufa no mundo. Então, há um esforço nosso, há um esforço de combinar o desenvolvimento com o cuidado com a natureza. Eu acompanhei um debate aqui em Porto Alegre entre sociólogos e cientistas políticos não só do Brasil, mas também da França, da Venezuela, do Chile, onde eles levantaram um aspecto importante a respeito da integração de lutas sociais. Essas lutas, segundo eles, não podem mais ser regionais, mas elas têm que ser globalizadas. A globalização não pode ficar só na tecnologia, na comunicação, mas as lutas sociais também têm que ser mais intrínsecas. Sem dúvida nenhuma. Aliás, ontem, no debate que foi feito com a sociedade civil que a presidenta Adina participou, isso vai ficando cada vez mais claro. Os movimentos precisam, estão fazendo isso, estão alargando seus horizontes e vendo que a solução dos problemas não se dá apenas num país ou num continente. Elas têm que ser ampliadas. E outra coisa, é muito importante que o governo tenha abertura para ouvir. Esse exercício que a presidenta Adina fez aqui, eu insisto, não é um exercício fácil. Você viu no gigantinho lá na manifestação, havia evidentemente uma grande maioria apoiando, mas havia um grupo contestando. Nem sempre é fácil para o governo ouvir essa contestação, ouvir essas vozes, mas é importante. Porque se você não ouve, se você não tem abertura para o diálogo, você acaba tomando medidas que muitas vezes se equivocam. Então, a democracia é uma arte difícil, exige um empenho, exige uma generosidade de cabeça e de coração, mas ela é essencial para que a gente juntos encontremos os caminhos melhores. Um outro aspecto, as medidas econômicas que o governo vem adotando ao longo dos últimos anos têm contribuído bastante para que o Brasil seja uma nova potência mundial, o Brasil está em sexto lugar como economia do mundo, mas além disso também tem o aspecto dos programas sociais que tem um impacto bastante significativo nesse crescimento do país. Ironicamente, Adilson, a gente muitas vezes no Brasil trabalhava com aquela ideia de que era preciso primeiro crescer para distribuir a renda. Deu no que deu, deu numa brutal concentração de renda nessa vergonha de o Brasil ter se constituído um dos países de maior concentração de renda do mundo. Desde o início do governo Lula mudou-se a filosofia. A filosofia é distribuir para crescer. E graças a Deus isso deu resultado. Nós estamos vendo que as políticas sociais, a elevação do salário mínimo, os benefícios de prestação continuada para os idosos, para os deficientes, para todas as pessoas que têm problemas e carecem, Bolsa Família, foram medidas, entre outras, que ajudaram a injetar um recurso importante na economia, sobretudo nas regiões menos desenvolvidas e permitiram, inclusive, uma redistribuição do crescimento no plano nacional. Portanto, eu acho que nós tivemos essa felicidade de praticar políticas sociais eticamente, fazendo justiça e ao mesmo tempo economicamente estimulando, incrementando, desenvolvendo. E isso, de uma certa forma, também leva o país a crescer de uma forma sustentável. O exemplo disso seria, por exemplo, o Bolsa Verde, que hoje beneficia 17 mil famílias na Amazônia, fazendo com que essas famílias permaneçam lá e não venham para os grandes centros e lá possam desenvolver suas atividades. Exatamente. O Bolsa Verde, Adilson, é uma espécie de início de um processo que nós queremos fazer no país, em que também os pequenos agricultores, os que vivem em regiões de extrativismo e progressivamente também a agricultura familiar possa participar desse processo, recebendo uma compensação para contribuir tanto com a preservação da mata nativa como para o reflorestamento de áreas já devastadas. É uma experiência que estamos realizando e eu tenho certeza que ela vai dar certo e ela deve se nacionalizar e se ampliar em todo o país. Ministro, muito obrigado pela sua entrevista e sucesso na sua empreitada junto com os demais membros da equipe do governo. Muito obrigado, Adilson. Nós estamos tentando cumprir sob a orientação da apresentativa o nosso papel que eu imagino que eu tenho certeza que é importante para todo o nosso povo e graças a Deus temos uma presidenta com uma firmeza e uma nitidez e um padrão de exigência de trabalho que vai fazer muito bem ao povo brasileiro. Obrigado, ministro. Conversei, portanto, com o ministro Gilberto Carvalho da Secretaria-Geral da Presidência da República. Bom, e a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que também está em Porto Alegre participando do Fórum Social Temático, assinou a POU com um convênio com a Fundação Banco do Brasil para a construção de 60 mil cisternas individuais em todo o país. A repórter Daniela Almeida entrevistou a ministra sobre o convênio que faz parte do programa Água para Todos. Acompanhe a entrevista. Nesta manhã, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aconteceu mais um evento do Fórum Social Temático, os 10 pontos para a plataforma da tecnologia social Rio+, e foi assinado um convênio com a Fundação Banco do Brasil. Para saber um pouco mais sobre essa parceria, eu converso agora com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ministra, vão ser construídas cisternas em todo o Brasil a partir desse convênio com a Fundação Banco do Brasil? Nós estamos construindo cisternas com várias parcerias. O Ministério do Desenvolvimento Social e o Governo Federal já vêm construindo cisternas ao longo desses oito anos. É uma tecnologia social já conhecida, de grande importância, em especial no Nordeste. E esse nosso convênio que nós estamos assinando hoje, essa parceria com o Banco do Brasil, faz parte de um projeto muito maior que é o Água para Todos, para universalizar a água para a população extremamente pobre no Brasil que não tem acesso à água. Em especial, nós vamos nos dedicar a colocar cisternas no Nordeste brasileiro, mas a ideia é levar água para todos. Com o Banco do Brasil, nós vamos construir 60 mil cisternas esse ano e a ideia é que com o Banco do Brasil, com ONGs, com governos estaduais, a gente consiga atingir a meta de construir 750 mil cisternas até o ano que vem. Essa estratégia faz parte do plano Brasil Sem Miséria? Brasil Sem Miséria é um programa do Brasil Sem Miséria, o Água para Todos, e é voltado em especial para a população extremamente pobre do Nordeste. A partir de quando as prefeituras vão poder se candidatar a ter uma cisterna no seu município? Não são as prefeituras, essas cisternas são construídas individualmente. É uma tecnologia social voltada para cada uma das famílias extremamente pobres sem acesso à água e essa tecnologia social já testada, ela recolhe água de chuva, portanto, não só ela atende a população, como ela também é sustentável do ponto de vista ambiental e é uma medida importante de adaptação a mudanças climáticas, juntando aí não só a questão do combate à pobreza, como a questão da sustentabilidade ambiental e o uso de tecnologias da própria comunidade já reconhecidas. E ajuda também a agricultura familiar? Ah, certamente. Essas famílias extremamente pobres do Nordeste, em geral, são agricultores familiares. Então, nós estamos aqui juntando vários interesses e conseguindo não só atingir essa população pobre, beneficiá-la, como levar água que é, acho que de todos os males da pobreza, o mais severo. Agora, hoje à tarde, nesta sexta-feira, a senhora participa do debate que fala sobre a economia solidária como alternativa à crise econômica mundial. A senhora pode explicar isso para a gente? Bom, nós, no Brasil, estamos conseguindo construir uma estratégia para enfrentar a crise que inclui crescer, gerar emprego, incluir e preservar o meio ambiente. Acho que esse grande debate de como o Brasil tem enfrentado não só a crise, mas como tem construído uma estratégia diferenciada de desenvolvimento econômico é o grande debate que nós temos a oferecer. E nessa construção, várias questões são contempladas. Uma delas é essa de tecnologias sociais que nós vimos hoje de manhã aqui com o Banco do Brasil. A outra é a economia popular e solidária, uma estratégia de empreendedorismo onde a gente aposta numa construção com cooperativas, com associativismo, valorizando a organização das comunidades, essa associação que permite que elas melhorem seus empreendimentos e consigam produzir de forma sustentável e de forma organizada. Então, é um jeito diferente de produzir, de vender, de comprar, sem explorar a mão de obra e o meio ambiente. Exatamente. Nós temos várias ações no governo federal que têm favorecido a economia popular e solidária, inclusive no campo, como é o programa de aquisição de alimentos do governo federal, um programa de muito sucesso de compras públicas onde a gente compra alimentos da agricultura familiar. Em geral, esse programa acaba estimulando que as comunidades de agricultores familiares se organizem, comprem equipamentos coletivos e com isso melhorem a produção, se organizem coletivamente e aumente a produção de alimentos. É um dos exemplos importantes de economia solidária que nós temos no Brasil. Muito obrigada por sua entrevista à NBR. Mais informações sobre os programas sociais do governo federal estão disponíveis na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. www.mds.gov.br Bom, você acompanhou então entrevistas com dois ministros que hoje cumprem a agenda em Porto Alegre no Fórum Social Temático. A ministra Tereza Campelo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o ministro Gilberto Cavalho da Secretaria-Geral da Presidência da República. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento de Porto Alegre com mais informações sobre o Fórum Social Temático. Continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.